Bom, se não há, essa semana nós ainda continuamos nesse capítulo, de certa forma, de matemática financeira, só que agora com o objetivo de dar uma ênfase um pouco maior no uso da calculadora HP-12C, que é um recurso, como eu já havia dito, extremamente útil e que um dos objetivos aqui é a gente ter um certo, um certo grau de proficiência, de capacidade de utilizar essa calculadora que é extremamente útil em cálculos financeiros. A calculadora HP-12C está para cálculos financeiros, assim como uma calculadora científica está para o curso, os cálculos de engenharia. Nós já apresentamos nas aulas anteriores previews, uma visualização rápida da utilização dessa calculadora, e o objetivo hoje aqui é dar um pouco mais de destaque. Temos aí material também de apoio, já está disponível no Mudo. Lembrando então que você pode executar a calculadora HP-12C através de um emulador na internet, como é esse que estou projetando aqui, basta procurar no Google HP-12C Emulator, ou instalar o aplicativo no seu celular, ou ter uma calculadora HP-12C física disponível, que evidentemente talvez você não vá comprar, porque a gente tem a possibilidade de ter o simulador, o aplicativo no celular, mas de repente aí alguém tem que o pai é contador ou administrador, ou mora com um colega que faz cursos aí que envolve finanças, o pessoal aí de administração, de contábeis, de economia, geralmente todo estudante usa comprar a calculadora física. Enfim, então tem três possibilidades de utilização, independente das três que você utiliza, né, ou o emulador utilizando o navegador, ou o aplicativo, ou a calculadora física, os resultados serão os mesmos. Como eu já havia dito anteriormente, né, todas as calculadores, a maioria, aliás, das calculadores da linha HP, elas utilizam essa metodologia de cálculo chamada RPN, que é a notação polonesa inversa, na qual a gente não tem tecla de igual, como vocês podem observar aqui. Então, os cálculos são feitos da seguinte forma, né, se você quer calcular 15 mais 27, que é igual a 42, você tem que fazer 15, enter, 27, mais. Então, essa notação polonesa reversa, né, você entra com as informações, os números, e a última informação é a operação que você quer fazer. Então, por isso que é 15, enter, 27, então entrou com os dois números, mais. Então, já é suficiente, quando você aperta o mais, que você dá a operação que você quer fazer, isso é equivalente a gente apertar o igual nas demais calculadoras, né. As demais calculadoras é um... segue uma lógica mais próxima ao que a gente faz manualmente, né, que seria 15, aperta a tecla mais 27, aperta a tecla igual. Bom, até o momento nós já vimos os cálculos envolvendo os juros, né, então, envolvendo as teclas PV, FV, N, I, que são as teclas, então, que calculam o valor presente, valor futuro, N, I. Lembrando que essas teclas, elas são utilizadas de acordo com a nomenclatura que nós vimos para o fluxo de caixa. E no fluxo de caixa, para um valor presente positivo, tem que se ter um valor futuro negativo e vice-versa. Então, todos os cálculos que vão envolver simultaneamente PV e FV, e também PMT na HP12C, a gente tem que sempre lembrar disso e tomar esse cuidado, porque se um foi colocado negativo, é positivo, o outro tem que ser negativo e vice-versa. Não pode ter valor presente com o mesmo sinal de valor futuro, porque na convenção de fluxo de caixa, para você ter uma entrada, você tem que ter uma saída correspondente e vice-versa. E vamos pegar aqui alguns exemplos que estão calculados aqui nos slides e resolver agora usando a HP12C. Vou pegar o exemplo 1 aqui. Então, considere-se o caso de um investidor que aplicou mil no banco ABC pelo prazo de quatro anos, com uma taxa de juros de 8% ao ano no regime de juros simples. Esse aqui é juros simples, a HP12C não faz juros simples. Só faz juros compostos. Ela faz juros simples, mas você tem que programar. Não tem teclas prontas para cálculo de juros simples, como a gente tem para juros compostos. A não ser quando se envolve períodos fracionários, que é a convenção linear. Então, juros compostos. Vamos pegar o primeiro exemplo aqui. Então, calcula o valor do investimento inicial que deve ser realizado no regime de juros compostos, com uma taxa de 1% ao ano para produzir um montante acumulado de mil ao final de um semestre. Esse, então, é o problema que é colocado. E aqui eu chamo a atenção, principalmente da Natália, que ela já mais de uma vez tem percebido dúvida na identificação dessas informações. Então, aqui nos slides, Natália, Natália e demais, mas estou chamando a atenção de você porque você colocou lá no grupo do WhatsApp. Em matemática financeira, a gente sempre nomeia, então, as informações que foram dadas. Isso aqui é fundamental. Então, aquela dúvida lá do computador, lá do Magazine Luiza. Você falou, eu não sei como que calcula a taxa de juros. Se você colocar aqui essas informações, vai ficar extremamente claro o que é o cálculo da taxa de juros. Por quê? Porque aqui você vai resumir o que você tem e o que você não tem, dando nomes a essas informações. Então, calcule o valor do investimento inicial. O que é investimento inicial? PV, valor presente. Então, eu calcule. Então, isso é desconhecido. Que deve ser realizado no regime de juros compostos. Então, deu a informação de qual expressão que eu vou utilizar. Qual uma taxa de 1% ao mês. Então, eu coloco I igual a 1% ao mês. Explicito a informação. Eu retiro aqui do enunciado, nessa forma aqui. Para produzir o montante acumulado. Eu sei que montante, e aqui também a palavra está acumulado, né? Ajuda a reforçar que é um valor futuro. Mas, da nomenclatura que nós vimos, eu sei que montante é valor futuro. Então, ele tem que ser o FV. Então, portanto, tem o FV igual a 1.000. PV é o valor, então, que pediu para ser calculado, o investimento inicial. Taxa de juros ao final de um semestre. Como a taxa de juros foi dada ao mês. O tempo foi dado ao semestre. Então, eu tenho que harmonizar as duas coisas. Então, eu tenho que... A maneira mais fácil é converter o N para ficar no mesmo período aqui da taxa de juros. Aqui não foi dito, mas está implícito que a capitalização é mensal. Então, assim eu anotar. Eu tenho o N igual a 6, o I igual a 1, o FV, 1.000. E o PV é o desconhecido, é o que deve ser calculado. Aqui a gente fez utilizando a conta manual, a expressão. E agora na HP12C, eu explicitei as informações, só entrar com os valores aqui. Em qualquer ordem que eles... Aqui não tem nenhuma ordem específica. Pode ser nessa ordem aqui o N, I, FV e calcular o PV. Ou o contrário. Claro que o que você vai... O que você deseja calcular tem que ser o último. Mas os três anteriores aqui pode ser em qualquer ordem. Então, N igual a 6, 6N. E é 1%. Lembrar que HP12C entra com o valor de percentagem mesmo, não. 1I. O que eu tenho? FV. 1.000. FV. Quero calcular o quê? PV. Então, como eu entrei com o FV positivo, ela vai calcular o PV, que é o valor presente negativo. 942,05, o mesmo valor manual aqui. Então, isso significa que se eu investir R$ 942,05 hoje, numa instituição que paga juros de 1% ao mês, ao final de seis meses eu vou sacar R$ 1.000. Valor futuro, valor presente, tempo e taxa de juros. Então, uma vez que eu extraí essas informações aqui do enunciado ou do problema real, tanto o cálculo manual quanto o da calculadora HP se torna extremamente fácil. Alguma observação? Alguma dúvida? Não. Certo. Então, isso, PV, FV, N, I, I. Sempre que a gente vai fazer um novo cálculo, é bom limpar o visor, ó, que tem informação no visor, como que a gente limpa o visor? Nessa teclinha aqui, CLX. E limpar também a memória financeira. Por quê? Porque os valores que nós armazenamos aqui, FV, N, I, eles estão aqui. Como que a gente limpa esses valores? Isso aqui, ó, Clear, Fin. Como que eu acesso essa opção aqui, Clear, Fin, que está em laranja? Então, teclando antes aqui, essa tecla F. Então, F, esse X mais, X implica Y aqui. Na verdade, quando eu apertar isso aqui, eu estou acessando essa função aqui, Clear, Fin. Então, limpei os registradores financeiros e vamos prosseguir aqui. Aqui tem um outro exemplo. Tem vários outros exemplos aqui. Depois vocês vão pegar aqui e reproduzi-los. Reproduzi-los. Convenção linear e convenção exponencial. Então, nós vimos aqui na parte da teoria. O que é convenção linear e o que é convenção exponencial? Então, a convenção linear usa juros compostos para tempos inteiros e juros simples para tempos fracionários. Como nós falamos, que é geralmente o padrão aí no mercado. E a convenção exponencial usa juros compostos para tempos inteiros e fracionários. Aqui nesse exemplo, então, oito. Os juros sobre uma dívida são cobrados utilizando a convenção linear. A dívida será paga após um ano e meio e a taxa de juros compostos anunciada pela instituição é de 20% ao ano. Qual a percentagem de juros cobrados em relação ao principal? Aqui não foi dado valor presente nem valor futuro. Foi fornecido apenas o I, então 20% ao ano. E o N, um ano e meio, 1,5. Só isso, só o N e só o I. Para eu saber os juros, então, eu posso adotar uma base de cálculo de um principal, por exemplo, de 100. Então, vai ser um PV. Por quê? Porque tendo PV, tendo I e tendo N, então, eu calculo o FV. Então, vamos lá. Convenção linear que foi pedido aqui. O juros, então, de 20% ao ano, 1,5 anos, 100 PV. E eu quero calcular, então, o FV para saber que, em 100, quanto de juros que vai ser cobrado. Então, 134 e 69. Conte que está o valor aqui. Aqui no slide está calculado 132. 132. Fizemos alguma coisa, fiz alguma coisa errada aqui. Falei que pode ser em qualquer hora, então, vou colocar primeiro o PV. Sem PV. 1,5 é o N e 20% é o I. FV. Ah, tinha apertado alguma coisa errada. Então, 132, o valor futuro. Então, como 100 foi a base de cálculo, 32 em 100 ou 32% é o juro que está sendo efetivamente cobrado. É essa informação aqui, que esses juros serão cobrados utilizando a convenção linear. Onde que eu entrei essa informação aqui na HP 12C? Não entrei. Entretanto, o valor calculado aqui pela HP 12C é exatamente o valor que está aqui no slide. Mostrando, então, que o default da HP 12C é usar a convenção linear. Por quê? Porque é o mais comum aí no mercado. Ah, mas eu não quero fazer essa conta de juros compostos envolvendo o tempo fracionário usando a convenção linear. Eu quero usar a convenção exponencial. Como que eu faço isso? Tem jeito de fazer na HP 12C? Tem. Se eu apertar sequencialmente essas teclas aqui. Estou, E, E, X. Estou, essa tecla aqui. E, E, X, essa daqui. Eu mudo para a convenção exponencial. Então, estou, E, E, X. Aí aparece esse Czinho aqui no display. Esse Czinho significa exatamente que agora ela vai seguir a convenção exponencial. Então, vamos fazer o mesmo exemplo agora usando a convenção exponencial para a gente comparar com o valor que está calculado ali. Então, 100 é o valor presente. 1,5. 1,5 é o N. 20% é o I. E queremos calcular o FV. Então, ao invés de 132 na convenção linear, na convenção exponencial, 131,45, que é exatamente o valor que está aqui no slide. Então, isso na convenção exponencial. Eu sei que ela está usando agora a convenção exponencial, que é juros compostos para o período inteiro e juros compostos também para o período fracionário. Porque tem esse C aqui. Aí eu quero voltar para o default, a convenção linear. Estou, E, X. Voltou para a convenção linear. Então, isso é o que é a convenção. É como o default HP12C usa a convenção linear. E, se eu desejar fazer cálculo usando a convenção exponencial, eu tenho que primeiro ativar isso, informar isso para a calculadora, apertando essa sequência de teclas aqui, isto, E, X. Na semana passada, nós vimos também os tipos de taxa, taxa nominal e taxa efetiva. Como que nós podemos usar a HP12C para converter de taxa nominal para taxa efetiva? Então, suponhamos que a gente tenha aqui a informação que uma taxa de 60% ao ano com capitalização mensal. Significa, então, que esse 60% ao ano é uma taxa nominal. Por quê? Porque ela está dada ao ano, só que a capitalização num período de tempo menor, mensal. Então, a taxa efetiva não é 60% ao ano. Por quê? Porque a taxa mensal vai ser 60% dividido por 12. Como, ao longo de 12 meses, juros incidem sobre juros, vai acabar que, globalmente, anualmente, vai dar uma taxa maior do que 60%. É justamente isso que a gente quer calcular. Então, nós vimos aqui nos slides a maneira de fazer isso, utilizando ou uma base de cálculo, ou utilizando a expressãozinha lá que relaciona a taxa nominal com taxa efetiva. Na HP12C, é bastante simples também de fazer esse cálculo. A gente vai simplesmente, então, entrar com o valor da taxa nominal. A gente não pode entrar aqui em 60i, porque se eu entrar com 60i, já vai ser a taxa efetiva. E sendo que a taxa efetiva é justamente o que eu quero calcular. Então, qual que é a estratégia aqui? É dividir o 60 por 12. Posso fazer 60 entre 12 dividido. Então, 60 dividido por 12 dá 5. 5 vai ser a taxa mensal. Essa, sim, agora eu vou armazenar como sendo o i, a taxa mensal. Considerando, então, o ano 12 meses, já que a taxa está em mês, então, n é igual a 12. Para uma base de cálculo 100, que é o valor presente, eu calculo, então, o valor futuro. Então, se eu parto de 100, no futuro eu vou ter 179. Então, aumentou 79,59 em 100, ou 79,59%. Por cento significa exatamente a cada 100. Então, a taxa efetiva que eu vou ter em um ano para essa taxa nominal de 60% é 79,59%. Então, é bastante simples de fazer a conversão entre as taxas. As séries uniformes. Então, a gente viu semana passada três tipos de séries uniformes. A série de prestações iguais, PMT, que é a chamada tabela Price, as séries gradientes lineares e as geométricas. A HP-12C tem pré-programada nela apenas as séries de prestações iguais. As séries lineares e gradientes, lineares e geométricas, elas podem ser calculadas ou mês a mês, ou ano a ano, período a período, né? Trazendo cada um individualmente para o presente, ou programando ela para fazer algo semelhante a essa expressão que a gente tem aqui. Mas, já disponível de quebra nela, simplesmente as de prestações iguais. Então, nesse problema aqui, ó. Encontra o valor presente de quatro depósitos mensais de 6 mil a uma taxa de 6%. Ó, Natália. Encontra o valor presente, VP. Então, VP é o desconhecido. VP igual interrogação. Quatro depósitos mensais de 6 mil, significa quatro depósitos mensais iguais. Então, foi dado PMT. E quatro é o N, é a quantia de tempo. E seis por cento ao mês é a taxa de juros. O N já está em mês e os juros também estão em mês. Então, foi dado o quê? N igual a quatro. PMT igual a seis mil. I igual a seis por cento. E está querendo o quê? PV. Então, vamos limpar aqui. Posso colocar em qualquer ordem. Aqui, começamos entrando com o valor fixo. Aqui, está mudando o sinal do valor seis mil, para entrar com ele negativo. Então, menos seis mil PMT, só para calcular um PV positivo. Se eu entrasse com um PMT positivo aqui, não teria nenhum problema, não vai dar nenhum erro, porque ela vai calcular um PV negativo. Como está falando que aqui foi depósito, é algo que está saindo do seu caixa, por isso que aqui está usando negativo, para ficar em acordo com o que está aqui, em termos de fluxo de caixa, algo que está saindo do seu caixa. Seis por cento ao mês é a taxa de juros e quatro meses é o N. A gente deseja saber, então, o PV. Então, vinte mil e setecentos e noventa. Então, se você tem um montante, vamos supor, você quer comprar um bem que custa vinte mil e setecentos e noventa com sessenta e três centavos, mas você não tem esse total para comprar o bem à vista. Esse é o valor à vista, é o valor presente. Você quer comprar em quatro vezes, pagando juros de seis por cento ao mês. Qual que é a prestação que você vai pagar por mês? Seis mil. E como seis vezes quatro é maior do que os vinte mil e setecentos e noventa, esse é a mais que você está pagando aí, é o juros que está embutido aqui nessa prestação fixa. Aqui tem um outro exemplo que justamente calcula a taxa de juros, ó, Natália, aquilo que a gente estava falando lá no início. Aqui na calculadora HP 12C é extremamente fácil, a piece of cake. Então, encontre a taxa de juros de um financiamento de vinte mil, pago com quatro prestações mensais iguais de seis mil. Então, primeiro, elenca o que foi dado. Encontre a taxa de juros, então, I igual interrogação, desconhecido. Um financiamento de vinte mil, pago em quatro prestações iguais. Então, aqui está subentendido que o vinte mil é o que você tem hoje, que vai pagar, que vai ser pago em quatro prestações futuras. Então, as quatro prestações são valores que estão no futuro, de seis mil. Então, vinte mil é o PV, é o valor presente, que vai ser dividido, então, em quatro prestações de seis mil. Quatro, então, é o N e seis mil é o PMT. Então, enfim, resumindo, o I é desconhecido, PV é igual a vinte mil, N é igual a quatro, meses e, consequentemente, a gente vai calcular uma taxa de juros em mês, e o PMT é igual a seis mil. Aqui a gente tem que tomar cuidado com essa questão que eu falei que PMT e o PV ou o FV tem que ter sinais trocados. Se a gente esquecer disso, dá um erro aqui. Vou fazer de propósito aqui, vou colocar, então, o seis mil é o PMT, o PV é vinte mil. Estou colocando eles com o mesmo sinal para mostrar o erro que vai dar, porque tem que ter sinais trocados. Quatro é o N e eu quero o I. Dá esse erro cinco aqui. Então, o jeito correto é o quê? O seis mil com vinte mil tem que ter sinais trocados. Não importa, aqui trocou o sinal do seis mil, mas poderia ser o inverso. Poderia ter trocado o sinal do vinte mil e entrado com seis mil positivo. O que importa é que eles têm que ter sinais trocados. Então, seis mil CHS PMT, que é só para ficar igual ao fluxo de caixa. A prestação é algo que você vai pagar. Então, seis mil negativo. Vinte mil é o PV positivo. N igual a quatro. E a gente quer calcular o I. Então, sete vírgula setenta e um. Então, o juro que está sendo pago nesse financiamento é de sete vírgula setenta e um por cento. Ou seja, você tem a possibilidade de pagar à vista vinte mil ou quatro prestações de seis mil. E aí você vai estar incorrendo nessas quatro prestações de seis mil num juro de sete vírgula setenta e um por cento. Tem outro exemplo aqui ainda? Sim? Não, é que eu descobri os erros que eu estava cometendo. Eu não estava invertendo o valor do PV e do PMT. Eu estava colocando tudo positivo. E a minha calculadora estava no convencional também, em visto linear. Exponencial. É exponencial, isso. É. Então, já duas coisas importantes da aula de hoje para clareando, então, para você. Sim. Bom, isso, de certo modo, encerra, então, o que nós já vimos até esse momento aqui na calculadora HP12C, né? O N, o I, o PV, o PMT e o FV. Então, essas cinco primeiras teclas aqui, nós já vimos a parte teórica relativa a elas. Sendo que quando você tem a taxa num valor maior, como era aquela que a gente tinha aqui, do sessenta por cento ao ano, mas com capitalização mensal, é uma outra possibilidade. Ao invés da gente fazer, ó, sessenta, enter, doze, dividido, a gente pode simplesmente colocar direto aqui, ó, sessenta, g, e aperta o i. Por quê? Porque quando eu pressiono aqui antes ao g, ó, acessa a função em azul. E a função em azul aqui, ó, ele vai pegar o valor que você entrou antes e dividir por doze. E a mesma coisa aqui, ó, multiplicar por doze. Então, é... Daí a gente já tem, então, as funções em azul também aqui das duas primeiras. Agora a gente tem três funções em azul aqui, ó, que tá nas teclas PV, que estão nas teclas PV, PMT e FV. Que é CF0... Deixa eu aumentar aqui pra... Depois eu volto ali pra vocês visualizar melhor aí. Fica bem grandão aqui, ó. Ó, então a gente tem aqui as teclas em azul, ó. Junto com a tecla PV, a gente tem aqui esse CF0. Depois a gente tem CFJ no PMT e um NJ no FV. Isso aqui serve pra gente calcular fluxo de caixa que não é constante. Quando é constante, a prestação constante, a gente usa PMT. E quando não é constante, quando é irregular, cada mês ou cada ano tem um valor. Daí a gente vai usar essas três funções aqui, ó. Esse CF0 significa, ó, cash flow zero, ou seja, o fluxo de caixa no momento zero ou o valor presente. Então seria equivalente ao PV num fluxo de caixa maior. Por isso que ele tá junto aqui com a função PV. CFJ significa cash flow em um tempo qualquer J. Então no Jésimo tempo. E NJ significa repetições, porque às vezes tem valores do fluxo de caixa que se repetem. E você pode usar essa tecla aqui, NJ, pra informar o número de repetições e não ter que digitar uma a uma. Então isso serve pra quê? Vamos pegar aqui esse exemplo aqui, ó, do resumo da aula. Tá? Tá? Tá. Só ajustando aqui para ficar melhor a visualização... Professor? Sim? Pode só repetir, por favor, o que é o CFJ. O CFJ é o cash flow no instante J. Eu vou falar de novo aqui usando o exemplo que fica mais fácil de ver. Então vamos considerar aqui essa série gradiente linear aqui. Então a gente tem aqui no instante zero tem uma saída de caixa de 8 mil, no instante 1, 1.000, no instante 2, 1.200, no 3, 1.400, no 4, 1.600 e no 5, 1.800. Vamos supor que a gente queira trazer todos esses valores então aqui para o presente, aí somar com esse 8.000 que já está no presente. Então manualmente como que a gente faz isso? Vai ser 8.000 mais 1.000 dividido por 1 mais i elevado a 1, mais 1.200 dividido por 1 mais i elevado a 2 e assim sucessivamente. Certo? É o método manual que a gente viu lá de trazer manualmente cada prestação para o presente. Como que a gente pode delegar essa função para a HP12C? Usando então essas teclas aqui em azul, CF0, CFJ e NJ. Então vamos repetir aqui. O que é o CF0? É o cash flow zero. Então é o fluxo de caixa no instante zero. CFJ é o fluxo de caixa nos instantes J. Então vai ser todos os instantes diferentes de zero. Então vai ser o fluxo de caixa no 1, no 2, no 3, no 4 e no 5 nesse exemplo aqui. E o NJ quando tem repetição de valor, que não é o caso aqui, porque aqui todos os valores são diferentes. Depois a gente vai fazer em seguida um exemplo que tem repetição de valor, que daí a gente vai ilustrar então o uso dessa tecla NJ aqui. Então vamos supor que a gente quer calcular aqui o valor presente desse fluxo de caixa para um juro de 1%. Então cada parcela dessa daqui deve ser descontada, a juro composto de 1% e trazido para o presente. 8.000 já é o valor presente aqui. Então vamos começar. 8.000... Quem que é 8.000? O CF0. Por quê? Porque é o fluxo de caixa no instante zero. Então 8.000 GPV, porque quando eu aperto o GPV eu estou acessando aqui, ó, CF0. Entrei então com 8.000. Agora 1.000... G... PMT, porque quando eu aperto o GPMT eu estou acessando o CFJ. Eu informei então o primeiro fluxo de caixa após o instante zero. O segundo, 1.200 G CFJ. Ah, mas eu não preciso informar que é no 2? Não, porque a HP12C entende que cada um que você... Cada CFJ que você digita é do momento subsequente. Prosseguindo, ó. 1.400 G CFJ. 1.600 G. 1.600 G CFJ. Falei juros então de 1%, então 1 igual a I. E eu quero calcular então o valor presente. Então o valor presente, 29.120 com 59 centavos. Tudo negativo, porque aqui o fluxo de caixa é tudo saído. Aqui não apareceu negativo porque eu digitei todos os valores positivos para facilitar aqui. Então o que é 29.120? É a soma dos 8 mil com cada uma dessas prestações aqui trazidas para o presente com juros de 1% ao mês. Então está aí a finalidade dessas teclas aqui. CFJ e CF0. Porque daí eu não preciso ficar armazenando os valores aqui na calculadora. Quando eu uso essas teclas aqui, ela mesmo faz o armazenamento de cada uma das parcelas. Ela já faz, já traz cada uma das parcelas que eu digito aqui para o presente e já armazena e soma com o que já tinha ali. Tudo automaticamente. Se eu fizer, por exemplo, na Cássio aí ou na outra calculadora, eu tenho que montar a expressão. 8 mil mais mil dividido por 1 mais 0,01 elevado a 1 mais 1.200 dividido por 1 mais 0,01 elevado a 2 e assim sucessivamente. Então é bastante útil essas teclas aqui quando a gente tem também fluxo de caixa. E o NJ aqui? Então vamos pegar um... Deixa eu ver se tem algum exemplo aqui. Esses são todos diferentes. Não, não tem nenhum exemplo. Mas vamos criar um exemplo aqui. Professor, só uma dúvida. Nesse exemplo eu colocou o N, porque eu tentei fazer aqui, aí o meu está dando 0. N? É, ou não, é só o... Só o I mesmo e o CF0 e CFJ e depois o PV, não é, que aí a gente encontrou? Isso. O N é implícito. Cada CFJ que você entra, a calculadora HP12C já entende que é o N subsequente, né? Então eu vou fazer de novo aqui. Ah, limpando. Então eu tenho 8.000 é o fluxo de caixa 0, é o CF0, ó. Então 8.000 G CF0, ou GPV aqui. O primeiro valor, ó, 1.000 G CFJ. Então de 1 até 5 vai ser tudo CFJ. 1.200 GPMT, que é o CFJ, 1.400, 1.600, e finalmente 1.800. Daí eu entro com a taxa de juros, ó, então 1%. O N você não coloca nada, porque quando você foi digitando aqui os vários CFJs, ela já vai entendendo que cada um desses CFJs é num tempo, é num determinado tempo. Então como você digitou 5 valores, ela entende que vai de 1 até o 5, é o N. E daí só, então já apertar o PV. Ah, deu 0 aqui também, o que que eu fiz errado aqui? Vou fazer de novo. 8.000 CF0 1.000 1% é o I. PV, ué. Antes tínhamos calculado e estava tudo certo, tinha dado o valor ali, por que que está dando só 0 agora no valor presente? O meu só dá 0 também. Deixa eu ver o negócio aqui. Essa aqui é uma outra função que a gente ainda vai aprender, que é o valor presente líquido. Na verdade, tem que dar esse valor aqui, ó, 14.775, que é o valor presente líquido. É o 8.000 somado com todas as parcelas trazidas para o presente. Mas aquela hora tinha dado 29, não é? Pois é, acho que tinha algum, algum lixo armazenado ali que eu não tinha apagado antes. Por isso, sempre é bom dar esse F, F aqui. Então, o que nós vimos aqui das teclas CF0, CFJ e NJ permanece idêntico, só que ao invés de apertar a tecla PV para calcular o valor presente, a gente vai apertar essa aqui, ó, FNPV. Ó, veja que NPV é muito similar a PV, só aumentou um N aqui antes. Esse N aqui antes é de net, é de líquido. Significa, então, o valor presente líquido. Significa, então, o valor presente líquido, que é a soma de todo o fluxo de caixa. Porque, a rigor, o valor presente, quando a gente fala do valor presente, são os valores futuros trazidos para o presente. O valor presente líquido pega esses valores futuros, traz para o presente, e soma com o valor que já estava no presente. Então, eu queria pegar um que já tivesse resultado aqui. Deixa eu ver dos slides aqui se tem um que tenha resultado aqui, para a gente só mostrar que é idêntico. Aqui é PMT. É, pode ser esse aqui, ó. Aqui a gente tinha um fluxo de caixa. Aqui não tinha valor no presente, então, é zero. Mas, a partir do ano 1 até o ano 5, qual que é a série linear, era 1.000, 1.250, 1.500, 1.750 e 2.000. Aqui a gente fez o cálculo usando a expressão do PMT, esse mesmo resultado, a gente pode chegar nele usando aqui as teclas para o fluxo de caixa. Então, vamos lá. Limpa, limpa. Nesse fluxo de caixa, então, nós queremos calcular o valor presente de todas essas prestações no futuro, sendo que no presente não tem nada inicial. Então, a gente vai colocar o 0, GCF0. A primeira prestação, o valor é 1.000, a primeira parcela. 1.000, GCFJ. 1.250 é a segunda, que é a soma de 250 mais 1.000, que é o valor constante aqui. GCFJ. 1.500 é a terceira, 1.750 e 2.000. Então, entramos com todos os valores. A taxa é de 12% ao ano. E queremos saber, então, o valor presente líquido. Então, FNPV. Vamos mudar aqui. 5.204 com 3 centavos. Então, essa mesma conta que nós obtivemos aqui, usando a expressão que a gente deduziu lá para a série gradiente linear, a gente poderia encontrar esse mesmo resultado, como é cálculo de valor presente de um fluxo de caixa. Valor presente de um fluxo de caixa. usando essas teclas aqui para fluxo de caixa. Veja que aqui ainda não tem nenhum valor que repete. Esse NJ aqui vai servir para valores repetitivos. Vamos supor que aqui fosse 1.000, 1.250, 1.500. E esse 1.500 aqui, ele repetisse três vezes. Então, fosse 1.000, 1.250, 1.500, 1.500, 1.500. Repetiu três vezes. 1.750, 2.000. Daí, quando eu entrasse aqui com o 1.500, eu ia colocar 1.500, G, C, F, J, 3, N, J. Daí, eu informo para a calculadora que esse valor de 1.500, ele repete três vezes. E daí, já passa para o próximo. Então, eu não preciso digitar individualmente. Poderia também digitar individualmente 1.500 três vezes. Mas não é necessário. Basta eu informar o valor uma vez e dizer para a calculadora que ele se repete três vezes. E daí, continua. Essa outra série que tem aqui no exemplo de gradiente, também eu poderia fazer utilizando aqui as teclas de fluxo de caixa, né? Só que aqui não tem os valores, né? Teria que calcular os valores aqui. 1.700 vezes 1,1, porque aqui o valor aqui da manutenção cresce 11% ao mês. E daí, teria que, antes, calcular esses valores individuais aqui para colocar aqui. Bom, esse aqui ainda nós não vimos. E aqui é do Excel. Ah, Dilson. Sim? Você clicou o que no final desse último exemplo? É FNPV, porque o NPV, que é o valor presente líquido, daí ele pega, então, todos os valores que estão no futuro. Pega todos os valores, então, no futuro, trazê-los para o presente e soma com o valor inicial que já estava no presente. Ah, tá. Vamos fazer esse exemplo aqui, para a gente só verificar aqui, de fato, dar esse valor aqui. Então, antes, calculem manualmente esses valores aqui, do 2 ao 6, só fazer essa multiplicação aqui, 1.700 vezes 1,1, 1.700 vezes 1,1 ao quadrado, etc. Só para a gente já entrar com o valor já pronto aqui. Então, calculem aí, por favor. E a hora que eles estiverem prontos, daí a gente já insere aqui no fluxo de caixa. Enquanto isso, deixa eu só mudar de computador aqui. aqui. Então, vão ditando aí para mim, no instante 0, a gente tem 8.000. No instante 1, 1.700. No 2, quanto que deu aí? 1.887. No 3, 2.094.57 2.094.57 No 4, o instante 4 é elevado à terceira, né? 2.324.97 2.104.57 5. 2.580.72 E o 6. 2.864.60 Aqui no 6, vejam que tem uma saída desse valor aí que você acabou de falar e tem uma entrada de 200. Então, a gente tem que fazer, como no fluxo de caixa a gente vai entrar com um único valor, já tem que fazer o líquido aqui. Então, você tem que pegar esse valor que você falou aí e subtrair 200 dele. Dá 2.664.60. Certo. Então, só repetindo, vai conferindo aí se eu anotei certo aqui. No instante 0, então, 8.000. No instante 1, 1.700. No 2, 1.887. 3, 2.094.57 4, 2.324.97 5, 2.580.72 E o 6, o líquido, já 2.664.60 Confere? Isso. Beleza. Então, vamos limpar aqui e vamos entrar lá. 8.000. Então, é o CF zero. 1.700 Vai ser, então, o CFJ. 1.887 CFJ 2.094 Com 57 CFJ 2.324 Com 97 CFJ 2.580 Com 72 CFJ E 2.664 Com 60 CFJ Então, entramos com todos os valores. Aqui a gente tem uma taxa que é de 8%. Então, 8I E queremos calcular, então, o valor presente total. Então, F1 PV Então, 17.999 O valor exatinho é com 8 centavos. Aqui, alguma aproximaçãozinha que faltou esses 8 centavos aqui, mas valor irrelevante frente ao montante total aqui. Então, aqui no slide está calculado usando a expressão que nós deduzimos para a série gradiente geométrica, junto com trazer os 200 separados para o presente e somando com 8.000. E aqui a gente fez então usando a estratégia do fluxo de caixa, pegando aqui o valor líquido e digitando cada valor anual aqui como sendo o valor do fluxo de caixa. E quando informamos, então, o FNPV, que é o valor presente líquido, a gente está trazendo todos esses valores aqui para o presente e somando com esse que já estava no presente, dando exatamente o mesmo cálculo aqui, o mesmo valor que a gente tinha aqui. Então, com isso a gente esgota aqui essas teclas, as cinco primeiras teclas aqui na parte branca delas, na parte azul e na parte laranja, aqui já vimos então o NPV, que é o valor presente líquido. Então, no caso do fluxo de caixa, ao contrário do que eu havia dito antes, para a gente calcular o valor presente não é PV, aqui o PV só vai servir, a tecla PV é pura, só vai servir quando a gente quer relacioná-lo com PMT e com FV. Quando tem fluxo de caixa envolvido, o valor presente total tem que ser calculado usando aqui, é laranja aqui, o NPV, o valor presente líquido, que é o que faz muito mais sentido para um fluxo de caixa, o valor presente líquido. PV vai ser para um valor isolado, um valor individual, que vai se relacionar com o valor futuro ou com o PMT apenas, um único valor. Ok? Ficou claro, gente? Ficou sim. E ficou mais clara essa estratégia, Natália, de fazer como está nos slides aí, de você explicitar o que eu tenho? Eu tenho o PV, tenho o I, tenho o PMT e o que que eu não tenho? É, ficou agora com essa aula, vou voltar nos exercícios para ver se eu consigo agora, mas ficou mais claro sim. Certo. Obrigada. Imagina. Mais alguma dúvida, pessoal? Mais alguma outra coisa? Tranquilo, professor. Tranquilo, por enquanto. Beleza. Então, semana que vem, a gente ainda continua revisitando esse assunto de juros simples e compostos, mas agora com essa abordagem de resolver mais utilizando a HP 12C. E na semana que vem, na aula da semana que vem, a gente já vai começar a apresentar, então, os métodos que vão permitir depois a gente fazer a análise. Então, na semana que vem, a gente já começa com Payback, VPLT, começa, não, a gente vai ver a semana que vem, né, Payback, VPLT. Aqui está antes, aqui da HP, mas é que a atividade seguinte, a atividade que vai abrindo agora no sábado já é envolvendo a HP 12C, que é exatamente dessa aula aqui. E o cálculo, então, do Payback, que é o tempo de pagamento de um fluxo de caixa ou de investimento, o valor presente líquido e a taxa interna de retorno vão ser os três principais indicadores, então, que a gente tem para um projeto, para comparar entre diferentes projetos. Então, a gente vai fazer a comparação de diferentes alternativas, usando ou Payback, ou VPL, ou a tiro, ou a combinação desses três indicadores. Então, tal qual você, se você é um investidor individual, né, você tem um montante aí e você quer investir, você está em dúvida entre investir na bolsa ou investir na poupança. Então, o critério de comparação, nesse caso, é o juro, a taxa de juros. Então, você vai comparar quanto de juros que a poupança está pagando e o tanto de juros que a bolsa está pagando, o rendimento da bolsa. O que der o maior rendimento é a melhor escolha em termos de investimento, considerando mais ou menos ambos de um mesmo risco, que o risco é uma outra variável também que entra no caso de investimentos. No caso de projetos, né, que a gente tem várias alternativas de engenharia, como que a gente faz a comparação? Não é baseado na taxa de juros. E a gente vai ver exatamente que são esses três critérios aqui que são mais adequados, o Payback, o tempo de pagamento, o valor presente líquido e a taxa interna de retorno. São os três critérios, então, que vão ser utilizados para saber ou para a gente afirmar que um determinado investimento é melhor do que o outro. Ok? Beleza, professor. Então, até a próxima semana e boa atividade para vocês.